Vou te ensinar uma receita milagrosa para você acabar com a celulite. Você só precisa de... Na verdade, não existe uma receita milagrosa. Você precisa de várias coisas para conseguir acabar com a celulite. Mas eu vou te mostrar tudo aqui. Então, creme anti-celulite funciona? A Tati sabe. Não funciona, porque sozinho não funciona. No máximo que ele vai fazer é hidratar e esticar a sua pele. E vamos combinar que para eliminar a celulite você precisa de mais do que isso. Você não quer só esconder ela, né? Você quer que ela desapareça de vez. Então, sozinho não adianta. Não é milagroso, ok? Você precisa de mais coisas. Vamos lá. Tratamentos estéticos funcionam? Funcionam, funcionam. Desde que você faça o tratamento com uma profissional que entenda, né? Tipo, uma lipocavitação, uma radiofrequência, um ultrassom de alta potência. Essas coisas funcionam para a celulite porque elas vão eliminar a gordura localizada que está ali, que está entre uma das principais causas da celulite. E elas funcionam sim, mas não eliminam as outras coisas que você precisa fazer. Mas funciona. A esfoliação funciona ou não funciona? Não funciona. Você pode se matar, desesfregar a pele até sair o couro. Mas se você fizer só a esfoliação, não adianta. Não funciona. No máximo vai deixar a sua pele mais sedosa, mais macia, vai fazer com que o creme ou anti-celulite penetre mais na pele, mas só isso também não funciona. Exercícios funcionam? Funciona sempre. Sabe por quê? Qualquer exercício é melhor do que nenhum. Por isso você é sedentária. Se você vai começar a praticar exercício, ele vai ajudar a acabar com a celulite, sim. Mas você tem que fazer o exercício direito. Sabe por quê? Não adianta. Você pode ir meia hora, uma hora para a academia todos os dias. Se você come mal nas outras 23 horas, você só está gastando dinheiro. Então só o exercício também não funciona. Mas ele ajuda muito porque vai diminuir a sua retenção de líquidos, vai fortalecer os seus músculos, vai conseguir trabalhar melhor ali naquela área da celulite. Então você pode, se você não tem dinheiro para ir para a academia, tudo bem, você pode fazer na rua, pode fazer caminhada rápida, ok? Não é passear no shopping, não conta, ok? Não conta. E depois você pode correr, para quem gosta de correr também é legal. Desde que você mexa muito as pernas, é legal. Agora, musculação também é bem legal. Mas talvez uma aula de yoga, uma coisa mais parada, que nem faz você suar. Ah, vamos combinar que não vai ser suficiente para tirar a celulite dali, né? Tenha calma. Massagem modeladora. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro massagem. Mas vamos combinar que massagem modeladora, essas massagens anti-celulite, é relaxante, é bom, é gostoso, você vai se sentir bem. Mas não existe essa ideia de que a massagem quebra a célula de gordura e que vai eliminar a celulite. Não tem como fazer isso. Ela pode ajudar a diminuir a retenção de líquidos e tal. E nesse caso, a drenagem linfática é espetacular. Principalmente se ela foi feita depois de você fazer um tratamento estético. Então, você vai para a clínica, faz o tratamento estético lá durante os 40, 50, 60 minutos. E logo a seguir, faz a drenagem linfática. E aí sim, olha. É uma massagem leve, suave e que vai fazer realmente algum efeito. Muito melhor do que aquelas massagens que pega, estica de um lado, estica de um outro e não sei o que. Vem cá que eu vou acabar com essa celulite. Não adianta. Essa não adianta. Não vai funcionar, ok? Olha, e a alimentação funciona? Então vem, Tati, responder. Eu estava pequena ali. Bom, vamos sair da caixa. Funciona, claro que funciona. Você tem que parar de tomar refrigerante, parar de comer coxinhas. Chocolate, só se for meio amargo, quanto mais amargo, melhor. Porque aí é legal porque ajuda, mas é só um quadradinho por dia, né? E muita alimentação detox, sabe? Tudo que for diurético, ótimo para se livrar da celulite. Boa ideia. Sabe por quê? A celulite é causada por vários fatores. Se você conseguir conjugar tudo isso que eu já falei aqui, alimentação, os exercícios, os cremes, drenagem, tratamento estético, tudo bem. Você consegue eliminar ela da sua vida. É uma dose de autoestima porque uma celulitezinha aqui não te deixa menos importante. Claro que não, olha, não pensa nela, tipo, não estou pensando, ela não existe. Porque se você tiver tendência, você vai ficar a vida inteira tendo que se cuidar por causa dela. Mas pensa, tudo que você fizer para a celulite ir embora também faz você se sentir melhor, né? Comer melhor? Claro que sim. Passar um creme na bunda, olha, passa em todo lado também, na bunda também. Aproveita essa lambreca toda para ficar o máximo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, mas diz-se que homens não têm celulite, que não tem isso que se preocupar. A gente quer saber se é verdade, se você acha que isso é verdade, se você já viu homem de celulite. É, teoricamente o homem não tem celulite, na bunda e na perna não vai ter de jeito nenhum. Mas a gente está curiosa e quer saber, será que você conhece alguém que tem? Escreve aí para a gente. Hum... Tá bom. Tchau, tem gente.